Grande cinegatrista de São Luís do Maranhão Aniversário de Porto Rico, Jorge Black, Sela Rhodes Paredão, Mega Pressão, Ponte da Capital Rhodes Dona Viu, Rony Grit e o Foban A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito rico para todo o Brasil, para todo o planeta. Feliz Joachim Black. Para Eric. Para Barbeto. Não se vai voltar. Vamos mexer. É o aniversário da cidade. Parabéns para o torrido, eu estou na área. DJ Joachim Black. La Bbby Barantay. La Bbby Barantay. La Bbby Barantay. Feliz Joachim Black. Eu vou me encontrar. Vamos nessa, senhor. Um abraço a Cláudio. Galera do Tia Roots. Vai, bancha. A Bbby Barantay. 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 Alba levo que me diz agora. A Bbby Barantay. A Bbby Barantay. O que o way do Tia Roots. Alba levo que me diz agora. O que é isso? 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 O que é isso?